Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre Floyd Mayweather, aqui é um canal de MMA, mas vou falar sobre o Floyd novamente, porque ele é um atleta relevante, tudo bem que agora é aposentado, mas eu vou falar um pouquinho sobre ele, porque vocês gostam quando eu falo sobre a luta dele que teve com o McGregor, ou de alguns assuntos relacionados a ele, então estou trazendo esse vídeo porque eu acho bastante interessante e algumas pessoas já tinham dado uma ideia parecida, então eu vou falar sobre quanto o Floyd Mayweather recebeu para fazer cada luta da carreira dele aí, na verdade eu não vou falar de cada uma porque não tem os valores de todas as 50 lutas que ele tem no cartel profissional, então eu só vou conseguir trazer algumas delas, já que é o que tem na fonte de dados que eu estou usando, então como são muitas lutas, eu vou ser breve, vou falar apenas quando foi a luta e quanto ele recebeu, não dá para entrar em detalhes sobre quem ele enfrentou, quando, como foi, senão o vídeo vai ficar gigantesco, então vamos lá, primeira luta profissional da carreira dele, em 1996, em outubro, ele recebeu 2.500 dólares para se apresentar, na segunda luta não tem o valor divulgado, na terceira luta ele recebeu 7.500 dólares, na quarta e na quinta luta não tem os valores, na sexta luta em 1997 ele recebeu 5.000 dólares, na sétima luta também em 97, no mês seguinte da sexta luta ele recebeu 2.000 dólares, da oitava luta até a décima sétima não tem os valores, na décima oitava luta da carreira dele ele recebeu 137.000 dólares, então já deu uma subida aí, na décima nona ele já recebeu 500.000 dólares, vigésima luta não tem valor, na vigésima primeira luta ele recebeu 400.000, na vigésima segunda ele recebeu mais 500.000, na vigésima terceira, já no ano 2000, a vigésima terceira luta da carreira dele, ele recebeu 750.000 dólares, na vigésima quarta luta, também no ano 2000, ele recebeu 250.000 dólares, na vigésima quinta luta, já em 2001, ele recebeu 1.500.000 de dólares, já deu uma subida aí, na vigésima sexta luta, também em 2001, em maio, ele recebeu 2.200.000 dólares, na vigésima sétima luta da carreira dele, em novembro de 2001 também, ele recebeu mais 1.800.000 dólares, na vigésima oitava luta da carreira dele, em 2002, ele recebeu 2.200.000 dólares, na vigésima nona luta, em 2002 também, em dezembro, ele recebeu mais 2.400.000 dólares, na vigésima luta, ele recebeu 2.800.000 dólares, isso já em 2003, na trigésima primeira luta, também em 2003, ele recebeu 3.000.000 de dólares, olha quanto dinheiro, na vigésima segunda luta, em 2004, ele recebeu mais 3.000.000 de dólares, na trigésima terceira luta, não tem valor divulgado, na trigésima quarta luta, em 2005, ele recebeu 3.200.000 dólares, na trigésima quinta luta, também em 2005, em novembro, ele recebeu 4.300.000 dólares, na trigésima sexta luta, ele recebeu 5.000.000 de dólares, isso em 2006, na trigésima sétima luta, em 2006 também, em novembro, ele recebeu 8.000.000 de dólares, na trigésima oitava contra o De La Roya, em 2007, em maio, ele recebeu 25.000.000 de dólares, na trigésima nona luta, ele recebeu 38.000.000 de dólares, isso em 2007, na quadragésima luta da carreira dele, em 2009, ele recebeu 25.000.000, na quadragésima primeira, em 2010, em maio de 2010, ele recebeu mais 40.000.000 de dólares, na quadragésima segunda, em 2011, ele recebeu mais 40.000.000, na quadragésima terceira luta, ele recebeu em 2012, mais 45.000.000 de dólares, na quadragésima quarta luta, em 2013, em maio, ele recebeu mais 34.000.000 de dólares, eu canso de falar, imagina o dinheiro na conta, né? Na quadragésima quinta luta da carreira dele, em 2013, em setembro, ele recebeu mais 73.000.000 dólares, na quadragésima sexta luta, contra o Maidana, em 2014, ele recebeu mais 32.000.000 de dólares, na quadragésima sétima, revanche contra o Maidana, em setembro de 2014, recebeu mais 32.000.000 de dólares, na quadragésima oitava luta, contra o Pacquiao, ele recebeu 250.000.000 de dólares, a maior bolsa que ele teve aí na carreira dele, na quadragésima nona luta, ele recebeu 32.000.000, isso em 2015, e aí depois ele voltou agora em 2017, no dia 27 de agosto, e ele recebeu mais 100.000.000 de dólares aí contra Conor McGregor, somando todos esses valores que tem aqui, né, lembrando que muitas lutas não tem aqui, ele recebeu no total 807.900.000, não, 807.954.000 dólares, lembrando que esses valores aqui são só a bolsa, né, são só as bolsas, na verdade, pra ele subir no ringue e se apresentar, não conta, não conta, não conta, não conta patrocínio, não conta pay per view, não conta mais nada, é simplesmente a bolsa pra ele subir e lutar, não conta mais nenhum valor, então esses 807.000.000 de dólares é simplesmente valor de bolsa, ele tem muito mais fontes de renda do que esses 807.000.000, então ele já passou de um bilhão de dólares faz muito tempo, então dá pra ver sim que ele não é à toa que ele foi muito tempo um dos atletas mais bem pagos do mundo e ostenta tanto dinheiro, né, porque dinheiro é o que ele mais tem aí atualmente, né, agora provavelmente não volta mais lutar, né, vai ficar aposentado, não deve fazer mais nenhuma super luta, já tá com 40 anos, então vai simplesmente curtir aí toda essa grana. Então se vocês gostaram desse vídeo, é diferente, né, mas curioso, trazer aqui todos os valores, pelo menos todos que tem disponíveis, né, pra vocês aí de quanto ele recebeu em cada luta, lembrando que é só valor de bolsa, muita gente vai falar aí de pay per view, que eu sei, sempre acabam comentando, mas não tem pay per view nesses valores, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aí embaixo, quem ainda não tá inscrito no canal, se inscreve, vale a pena se inscrever, tem vídeo novo direto, ativa o sininho pra receber as notificações, senão caso contrário eu posso colocar vídeo e vocês não vão saber, então ativa o sininho aí e comenta aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo e se vocês gostaram ou não, se vocês acham os valores altos, se vocês esperavam que no comecinho da carreira ele ganhava tão pouco, enfim, comenta aí o que vocês acharam do vídeo, que eu sempre que possível dou uma olhadinha, respondo, converso, enfim, vocês já sabem, né. Então eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!